Brasil, olha isso aqui! Eita! Hoje, o Baratinhos da Semana está diferente. Você já veio pela sacola, né? Você já veio pelo brilho da sacola. Gente, inclusive, veio até com cartinha pra mim. Hum… Ai, gente, eu tô muito chique. Ai, Brasil, hoje eu vou mostrar pra vocês uma linha nova de produtos. É um lançamento, não é uma publi, antes fosse, né. Afinal de contas, a gente adora trabalhar com o que a gente gosta. E tudo que tem dentro aqui dessa sacola… Ai, chegou pra mim com tanto carinho. E eu quero mostrar tudo, tudo, tudo pra você. Então assim, o Baratinho da Semana não tem nada de baratinho, muito pelo contrário. Aqui é luxo puro. O alta performance ficou com vergonha, porque a gente tem aqui, ó… A linha de tratamento e cuidado de skin care focado em couro cabeludo e cabelo de Guerlain. Você já ouviu falar de Guerlain? Vamos lá. Guerlain é uma marca de 1828. 1828. É uma marca quase que bicentenária, Brasil. Quase 200 anos de mundo. Ela, em outras épocas, ela já teve a sua linha de cabelo. Sim, Guerlain já teve linha de cabelo. Guerlain trabalha em três pilares diferentes. Perfumaria, skin care e maquiagem. Sendo que o skin care com Guerlain, sempre o cabelo esteve atrelado ao skin care de Guerlain. Porém, na década lá de 70, no ano 70, eu acho, 1970. A Guerlain parou de fazer produtos de cabelo para o público final. Ela deixou esse serviço de produto, essa linha, essa tecnologia, essa questão dos produtos de cabelo. Exclusivas para spas Guerlain, para alguns hotéis de altíssimo luxo. Algumas companhias aéreas, pelo que eu saiba. Então, tipo assim, era uma raridade você encontrar um shampoo e um condicionador de Guerlain. Só quem podia que encontrava. Então não era uma coisa que você compra. Era uma coisa que você tinha acesso dentro desses lugares que você passeava por Guerlain. Sim, Guerlain é uma marca do grupo LVMH. E é uma marca de alto luxo, uma marca de luxo. Temos Guerlain, hoje no Brasil, exclusiva. Essa linha de cabelo, especificamente. Essa linha de cabelo, tirando o scalp hair. Que esse produto aqui, que eu já até vim falar para vocês em outro momento sobre ele. Tirando ele, a linha nova de cabelo, ela é vendida exclusivamente em dois lugares no Brasil. O primeiro lugar é na Sephora, em qualquer loja da Sephora, no app da Sephora, ou até no site da Sephora. Lá você encontra a linha de cabelo de Guerlain. Ou no e-commerce de Guerlain. Eu vou deixar aqui embaixo os dois links para você. Tanto da loja de Sephora, como o link do próprio e-commerce de Guerlain. Para você conhecer, entender sobre, ir lá, paquerar, se inspirar, sonhar. É sobre isso esse vídeo de hoje aqui. Então, se você veio atrás de um baratinho que, na verdade, hoje eu diria que é um dos produtos mais caros que eu talvez tenha trazido aqui. É um lançamento, inclusive, Abner Matias, essa pessoa que nos fala, lançou esse produto para Guerlain aqui em São Paulo. A gente fez um lançamento no Salão de Beleza, aqui em São Paulo, contando a história sobre para que ele funciona, para que ele serve. Inclusive, teve shorts aqui, quem não assistiu pode ir lá ver. Bom, acho que tudo começou… Vamos voltar um pouquinho para trás, ó. Tudo começou com a Bey Royale. Esse produto aqui é um produto de skincare de Guerlain. Guerlain, a base maior desse produto é um mel de uma ilha chamada Ilha de Wessan. É uma ilha onde a Guerlain preserva ali a biodiversidade dessa ilha para poder produzir o mel, o mel, para produzir o mel mais puro do mundo. Este produto aqui, ele é um pré-sérum e ele foi um… Ele é, ele é um best-sérum de venda no mundo inteiro. Ele tem algumas pérolas, vou mostrar para vocês, assim, só para você ficar aí com água na boca. Ele tem essas pérolas aqui, tá focando. Nessas pérolas, tem óleo de mirra, tem… Elas são de celulose, envoltas com pó de ouro. Brasil, Inshallah, é muito ouro. O que significa? Que ele já é um best-seller e a família Bey Royale é bem grande. E esse é um dos produtos mais queridinhos de a Bey Royale. A Bey Royale cresceu e trouxe para o scalp hair, que é o cuidado de couro cabeludo e fio… A Guerlain trouxe essa inovação aqui, que é… Lembra que eu falei de um produto que eu usei, dois inteiros e o meu cabelo mudou? Aham, foi isso aqui. Um deles já estava aqui no grito, mas Deus é mais. E aqui estamos com um finalizado, focou? E agora um novinho. Oh, Deus, graças, senhor. Muitas graças. Isso aqui foi uma febre. Ele, de fato, ganhou prêmios. Ele foi um sucesso mundial. Também fiz o lançamento desse produto, deste sucesso aqui, que é o scalp hair de a Bey Bey Royale, a Guerlain complementou tudo com uma nova linha, com novos produtos para esse tratamento. Já tem sete minutos do vídeo e eu não consegui acabar de falar. Ai, Pedro, me perdoa. Temos aqui apenas shampoo óleo glamour dessa embalagem, Brasil. Óleo glamour desta embalagem. Vocês têm noção do que é o glamour dessa embalagem? 290 ml de produto com pump profissional. Esse pump entrega uma quantidade generosa. Eu vou abrir ele para você, porque ele está lacrado. Mas antes disso, vou mostrar o condicionador. Aqui o shampoo, o condicionador também lacradão aqui. Por que eu falo lacrado? Quando você vai usar, você tem que abrir a válvula para ela poder soltar o produto. Então tem o shampoo, o condicionador e a máscara. Outra coisa interessante dessa linha, ela tem uma fragrância assinada pelo perfumista de Guerlain. Que é Thierry Vacerra. É uma fragrância... Olha isso aqui, Brasil. Olha essa máscara, Brasil. Ela tem duas funções. Eu já vou falar sobre isso com vocês daqui a pouco. O shampoo, ele tem uma pegada cremosa. Ele desembaraça já na primeira pegada. Lembrando, essa linha, ela é uma linha de cuidado com o couro cabeludo. Então o shampoo vai no couro, o condicionador vai no couro e a máscara também vai no couro. Tudo vai direto no couro cabeludo. Olha só. Foca aqui na cremosidade desse. Já foi R$100 aqui. Meu Deus! Eu vou guardar aqui, porque eu sou bobo, meus R$100 no shampoo. A fragrância... Mel! Ao mesmo tempo, é uma coisa super sofisticada, não é enjoativo. É uma fragrância gourmand, que está em todos os outros produtos. O condicionador, ele vem na sequência dentro dessa fórmula. É uma fórmula que você não vai ter sulfatos pesados pra limpeza. Tampouco pra abertura de escama, pra fazer a absorção dos ativos. Pra fazer a absorção dos ativos, você tem que lavar em água mais quentinha. Olha aqui o condicionador. Ele parece um creme, ó. Focou? Ele parece um creme corporal, um creme de pele. E ele tem a mesma fragrância do shampoo, mas dá uma onda de lambir. Aqui parece uma geleia real, viu, Brasil? Olha aqui. Parece uma geleia real o shampoo. E aqui... Vou até separar aqui. O condicionador eu vou deixar também aqui. Aqui o shampoo e aqui o condicionador. Essa fragrância desses produtos, elas são de alta perfumaria. Então, já agrega valor aqui. Porque não é só a fragrância, além de tudo que está aqui. O mel de Wessam está em todos os produtos da fórmula... Da fórmula, não. Da família. Então, tem vários MES, mais quatro outros ativos. Tem ceramida fortalecedora, tem depantenol, arginina. Tem várias coisas aqui pra você ter cuidado de pele, de couro e preenchimento do fio. É uma linha preenchedora, promove muito brilho. Aumenta a secagem do cabelo em rapidez. Então, o cabelo fica preenchido, brilhante, seca muito mais rápido. E ele tem uma realidade que é o quê? Antes de eu falar o quê, eu vou mostrar a máscara. A máscara, como vocês estão vendo, ela tem dois produtos. Tem o de dentro, tá vendo aqui? O de dentro e o de fora. Esse gel, que na verdade é como se fosse um mel por fora. Ele tem alguns ativos, óleos essenciais que vão nutrir super o fio. E o de dentro reparar. Mas é uma reparação sem a queratina em si. Ela vai agir de forma mais nuclear também. Ela entra ao núcleo da pele do couro cabeludo e vai, a nível celular, melhorar. É uma linha que tem uma ação. Eu não gosto de usar esse termo, mas é essa a realidade. Ela melhora e rejuvenesce, de alguma forma, a pele. É uma ação rejuvenescedora da pele do couro cabeludo. Com isso, consequentemente, você vai ter cabelos nascendo mais saudáveis, mais jovens, mais fáceis de você estar. Melhorando, inclusive, o aparecimento de brancos. Isso daqui segura muito os meus branquinhos estarem grisalhos e hoje ele não tá. Ele volta a fazer funcionar. Lembrando que essa família tem esses quatro produtos. Não é só o shampoo, a máscara e o condicionador. O produto, máscara, sai diferente. Você tá vendo esse biquinho aqui? Vamos ver se eu consigo mostrar. Lá vai mais R$200,00 aqui. Ó, ele sai em duas texturas. Essas duas texturas, elas precisam, pra funcionar, elas precisam ser ativadas. E aqui você tem mais uma textura de geleia real, mais uma vez. Esse ativo junto, todo mundo junto aqui, é muito, 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 muito potente. E vai também direto ao couro cabeludo. A água, pra usar essa linha aqui, tem que ser um pouquinho de morna para quente. Não é água pelando, mas é uma água mais quentinha do que fria. Fria aqui, não funciona. Outra coisa, pra você aplicar a máscara, o cabelo tem que estar pingando. Tempo de pausa do condicionador é de três minutos, a máscara é dez minutos. Ai, mas tecnologia com dez minutos de pausa? Amigo, isso daqui é uma linha que você vai usar quando você for ver Deus. Quando você for... Não que você for ver Deus ou no final da vida, mas quando você for assim. Quando você for num lugar muito especial, aquele dia muito especial que você sabe que seu cabelo vai precisar ficar bonito. Esse é o dia de usar essa linha aqui. Ela vai te trazer uma beleza estética e cuidado real pro seu cabelo. É uma linha especial, ok? Então lá no seu cronograma, você vai pôr ela como uma linha especial de ação rejuvenescedora, anti-age, de cuidado de pele couro cabeludo. Diferente de tudo, porque até então, algumas linhas até têm essa pegada, mas não com essa ação de melhora do couro, da pele, pro cabelo nascer bem melhor. Essa é a ideia. Bem melhor, eu digo, no sentido de nascer já mais tratado, já mais hidratado. Deixa eu pôr meus cem reais ali, peraí, Brasil. Então aqui eu tenho praticamente trezentos reais. Eu tô brincando, gente. Enfim, esses ativos, eles vão funcionar através da água. Eles vão absorver juntamente com a água. É a água que vai levar esses ativos para dentro do seu fio de cabelo. Então não adianta você tirar o excesso da água, nesse caso aqui, porque tirou o excesso da água, você não vai ter quem leve os tratamentos pra dentro. Isso também para o condicionador. Não é só pra máscara, não. Esse produto é inovador e revolucionário, como a gente já viu esse meme. E ele realmente entrega um cabelo completamente diferente em nove lavagens. A marca promete que você vai ter um cabelo melhor depois de alguns meses, mas nove dias consecutivos. Usando toda a linha de Abel Royale aqui, você já tem um cabelo diferente. A gente sabe que usar qualquer produto nove dias consecutivos podem te causar problemas com o rebote. Essa linha não dá rebote, porque ela vai, de uma forma inteligente, escanear ali seu cabelo e entregar o que precisa. Porque tem ativos que vão hidratar, reparar, nutrir, vai fazer tudo. Então ela consegue entender o que seu cabelo precisa naquele momento e fazer do couro cabeludo até as pontas. Lembrando que o sérum, ele é de uso diário e contínuo. Eu uso só à noite, mas eu amo esse produto e ele melhora demais. Crescimento, queda, tudo. Tudo, porque o couro cabeludo melhorando, tudo melhora. Essa linha é praticamente uma joia. A linha também conta com uma escova. Hum, que qualquer dia eu volto a trazer aqui pra vocês. Eu já comprei a minha escova, tô esperando chegar. A escova é de venda exclusiva no site, no e-commerce da Sephora. Eu nem sei se tem mais, porque vieram só algumas para o Brasil. Eu já corri garantia ali a minha. Mas a escova, ela é especial. E depois a gente fala sobre isso, tá? Lembrando, é um passo completamente novo. Pensar que cuidar da pele vai fazer toda a diferença. Quero agradecer toda a equipe de Guerlain Brasil pela oportunidade. De poder mostrar pro Brasil todo sobre essa linha. Porque essa linha aqui, ela veio quebrando, assim, muitas coisas. Várias coisas. Inclusive, lembrando que eu já falei. A sequência é diferente das outras sequências. Que é shampoo, máscara e condicionadora. Aqui é shampoo, condicionador e a máscara como uma sequência. Isso aqui, na realidade, é um ritual de beleza de skincare. É como se você fosse fazer um spa naquele dia. E por isso que são times maiores. São moléculas diferenciadas. Elas vão em outros lugares dentro da sua pele, do seu cabelo. E é isso. E é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Não adianta vir aqui e falar assim... Ai, mas é uma coisa cara. Cara, não, não é nem sobre isso. É sobre você conhecer coisas que, às vezes, você nem sabia que existe. Mas agora você sabe. E você sabe onde existe. Você sabe onde comprar. Você sabe se precisar. Você sabe o que, onde investir. Né? É sobre isso. Lembra quando eu falo de consumo consciente? É sobre conhecer as coisas. Adaptar, analisar se você precisa mesmo ou não. E aí, fazer aquele investimento. Curte, comenta, compartilha. Faz tudo certinho. Me segue nas redes sociais. Tem clube de membros aqui. Pra você saber se você precisou ou não disso aqui. Quer fazer uma consultoria. Vem fazer uma consultoria comigo. Porque eu posso te ajudar a decidir ou não. Se você deve usar ou comprar esse produto aqui. Né? E é isso. Consultoria, você vai encontrar aqui embaixo um link do site. Ou mesmo o WhatsApp. O Pedro deixa tudo aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande pra vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Ai, vocês não têm noção do cheiro. Até o próximo vídeo, viu? Até o próximo Baratinhos da Semana. Tchau!